Uma fila de veículos carregados de empalagens de agrotóxicos se forma no pátio desta cooperativa. Todo mundo aqui aguarda o momento de descarregar. É preciso ter paciência, já que vários produtores rurais vieram para cá pelo mesmo motivo. Tanta espera vale a pena. E enfim, um caminhão em costa. Em seguida, funcionários devidamente equipados com luvas e máscaras começam a recolher os recipientes. É lei. Os produtores rurais têm que devolver as embalagens de agrotóxicos vazias pelo prazo de até um ano em relação à data da compra do produto. A entrega pode ser realizada em centrais ou postos de recebimento como esse, desde que fiscalizados e autorizados por um órgão competente. Seu aparecido é produtor de soja e de milho. Antes, ele percorriu uma distância superior a 40 quilômetros da propriedade dele, em Itaporã, até a central de recebimento de dourados, só para fazer a entrega das embalagens. Agora, com a ação itinerante, tudo ficou mais fácil. Ficou bem melhor, porque aqui fica mais perto, dentro do município, então, bem melhor. Os dados de cada produtor são repassados para a gerência da central de recolhimento. Os recipientes que são recolhidos pelo caminhão da Aregrã, Associação das Revendas Agrícolas da Grande Dourados, são transportados até a central. Aqui, os materiais são classificados. Os funcionários em cima do caminhão, eles separam já para ir para as prensas, os materiais específicos, se é plástico, se é papelão, tampas, aço. E feito o processamento dessas embalagens, depois elas serão dados o destino correto, ou para reciclagem ou para incineração. O presidente do Sindicato Rural de Itaporã afirma que, desde que a cidade passou a receber a ação itinerante para o recolhimento das embalagens, os pequenos produtores rurais economizaram tempo e dinheiro. O pequeno produtor é uma forma de viabilizar e também de recolher essas embalagens do campo, também minimizando o custo para esses pequenos produtores, como também recolher essas embalagens, porque elas não ficam à deriva lá na sua propriedade. A longa fila mostrada no início dessa reportagem, prova que os produtores têm cumprido com o que diz a lei, e que eles também se preocupam com a conservação dos recursos naturais na propriedade. A região de Dourados, ela se compara com a devolução nacional, né? Então, em torno de 94% das embalagens retorna vazias para destino correto. Então, dentro da região, a gente considera que o produtor rural tem consciência, sim, em relação ao meio ambiente, está fazendo o correto, está fazendo a parte dele.